Vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? É uma produção de texto. Vocês vão pegar o livrinho de português de vocês, abrir na página 46, certo? Então, nós vamos começar a nossa produção de texto. Antes de começar a produção de texto aqui nessa página, que é a capa do livro, né? Vocês vão lá na página 295 e lá vão ter vários animais. Nessa página, vocês vão escolher apenas três animais. Escolhe os três, recortem aí da preferência de vocês pra colar aqui na frente. Bom, eu vou começar o meu aqui pra vocês saberem como fazer o de vocês, certo? Vamos lá. Os animais que eu escolhi foram esses. Vamos ver aqui. O elefante, o macaco e a girafa. Esses foram os meus, os três animais da minha preferência. O de vocês, vocês vão escolher da preferência de vocês. Então, nós vamos aqui, ó, escolher um título. Eu escolhi o meu título e vocês vão escolher o de vocês. Cada um vai ter a sua ideia, a imaginação de cada um é diferente. Bom? Então, esse aqui é o meu título. Não, essa não vem, não. Não sei de onde ela veio. Mas vamos lá. Esse título aqui é o meu título. Amigos Aventureiros. Aventureiros. Então, aqui, o que eu imaginei? Que eles vão se tornar amigos, né? Uma historinha com esses três animais. E eles vão ser grandes amigos e vão passar por uma grande aventura. Esse é o meu título. Certo. Agora, nós vamos para o autor. De quem é essa história? Essa história é minha. Então, eu vou colocar o meu nome. E o Dede. Um de vocês, no livro de vocês, vocês vão colocar o nome de vocês. E agora, aqui embaixo, aqui, a editora. Nós vamos inventar uma editora. Eu inventei a minha editora. A minha editora foi essa aqui, DB. O que quer dizer DB? É do Brasil. Essa é a minha editora. Certo? Assim. A minha capa ficou assim. Aí, na página 47. Depois de vocês fazerem isso aqui. Vocês vão lá no retângulo que tem lá. E vocês vão desenhar a história de vocês. Como vocês imaginaram a história? Bom, eu desenhei a minha. Eu fiz essa árvore aqui. Essa árvore aqui não ficou legal. Mas, eu imaginei uma historinha assim. Que eles vão ter uma grande aventura. Uma grande aventura em uma floresta. Então, eles vão passar por uma grande floresta. E vão ter uma grande aventura. Vão se aventurar bastante. Vão conhecer outros animais. E eu estou inventando aqui os desenhos. Tentando fazer uma... Tentando fazer aqui... Para fazer aqui outra montanhazinha. Mais uma montanha. Digamos que isso aqui seja montanha. E eu vou fazer o matinho. Isso aqui vai ser o mato. Vocês vão fazer a de vocês. Tenho certeza. Que vai ficar linda a historinha de vocês. Bom, vou colocar um sol, né? Porque... Sol é alegria. É com o sol que a gente... Pode andar, sair, passear. Esse é o meu sol. E aqui... Nessa paisagem aqui... Eu vou desenhar os meus animais. Os amiguinhos. Que é o macaco, o elefante e a girafa. E aqui eu vou desenhar depois. Eu posso até escrever alguma coisa aqui, ó. Uma frase. Deixa eu ver. O macaco... O macaco... O macaco... O macaco... Saiu... Saiu... Com... Com... Com os amigos... Elefante... E a girafa... E a girafa... E a girafa... Que ele... Chamava... Carinhosa... Carinhosamente... De... 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 Muga... Gente... Gente... Eu vou ter que arrumar aqui, tá? Porque ficou muito pequeno... Eu nem sei o que é que eu digitei aqui... Mas vamos arrumar... Aqui, ó... Vamos colocar a letra maiorzinha... O macaco saiu com os amigos... Saiu com os amigos... Amigos... Com os amigos... Elefante... Elefante... E a girafa... Que ele chamava... Carinhosamente... De... Bom... Esse aqui eu inventei... Mas não... Se quiser fazer... Não é preciso, tá bom? Então vamos lá... Vai ficar mais ou menos assim... Essa atividade... Vai ficar... Assim... Ok? Qualquer dúvida... Me chama... Tchau...